Olá, CD107! E aí, como é que vocês estão nessa terça-feira maravilhosa? Gente, nós estamos sabendo que cada vez mais está aí com a chance a gente voltar para nossas aulas presenciais, né? Eu estou extremamente ansiosa, espero que vocês também estejam para a gente voltar para a nossa rotina normal, né? É isso? Eu sei que vocês estão cansadinhas, eu também estou, mas a motivação de estar trazendo toda terça-feira, a responsabilidade de estar toda terça-feira aqui com vocês é o que me motiva, o que motiva o Sebraico, o que motiva todo mundo, tá bom? Então, vamos começar o nosso conteúdo de hoje. Abram aí o livro de vocês, Saúde e Seus Cuidados, na página 48, capítulo 10, que hoje nós iremos falar sobre hipertensão arterial. Então, deixa eu diminuir aqui meu rosto, para que vocês possam visualizar melhor os slides. Então, hoje nós iremos trabalhar o capítulo 10, página 48. Então, já abram aí, já façam aquela leitura antecipada, tá? Quero dar os parabéns a todos os alunos dessa turma que é focados, que não atrasam com as atividades, né? Já ser um aluno que eu sempre adoro, assim, baixando e ver o esforço dele, não só dele, mas de outros também, estão sempre aí em dias com as atividades. Então, meu muito obrigado, meu parabéns. Eu sei que a rotina de estudar em casa é muito mais difícil do que estar sem ir para a escola, né? Porque a gente sabe que na escola a gente já vai para aquilo, né? E em casa, não. Tem vários afazeres, doméstico, é filha, é marido, aquela coisa toda. Eu super entendo. Então, eu dou parabéns e eu espero que vocês tenham mais um pouco de paciência e que em breve, em breve, está bem mais juntos, tá bom? Antes a gente começar a cair de fundo do nosso conteúdo de hoje, vamos fazer uma pequena revisão do nosso conteúdo anterior, que nós falamos sobre diabetes. A gente conheceu os dois tipos de diabetes, a gente viu as diferenças de diabetes, né? E a gente viu bastante coisas aí, as características, o que é, quais são, né? A gente sabe que tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, qual é o melhor modo de prevenir a diabetes, entre outros vários pontos que a gente falou, não é isso? E hoje, nós iremos aprender sobre o que é hipertensão arterial, quais os seus principais sintomas e cuidados. Então, a gente sabe que a hipertensão, ela é uma patologia muito comum aqui na nossa sociedade, né? A gente sabe que muitas pacientes, muitas pessoas são hipertensas. E aí, eu queria saber de vocês o que é hipertensão. Quando a gente fala de hipertensão, já lembra como se fosse a diabetes, né? Quando a gente fala de hipertensão, automaticamente já vem na nossa cabeça o quê? O sal, né? Aí, professora, quando eu penso em hipertensão, eu já lembro daquela quantidade de sal que a pessoa come. E a gente sabe que sim, isso é importante, porém, não é tudo, né? A hipertensão, ela não é só apenas o consumo do sal, mas também é a questão dos seus hábitos de vida, o sedentarismo, o estresse, entre outros fatores que pode estimular as pessoas a terem a hipertensão, né? Então, vamos lá responder a nossa perguntinha sobre o que é hipertensão. A hipertensão arterial ou a pressão alta, que é mais conhecida popularmente, né? É uma doença crônica, se é crônica, a gente sabe que é o quê? Pro resto da vida, né? Caracterizada pelos níveis elevados de pressão sanguínea nas artérias. Ela acontece quando os valores de pressão, né, da máxima mina são iguais, ultrapassam 140 por 90 milímetros de mercúrio, que é o quê? 14 por 9. Então, a gente sabe que a pressão alta, né, a hipertensão, ela é a tensão do sangue que passa nas minhas artérias, nas minhas veias, né? Nos meus vasos sanguíneos. Então, a gente sabe que o nosso vaso, ele suporta uma quantidade normal de sangue, né? Que passa ali naturalmente, quando a gente não tem nenhum tipo de patologia, não tem uma hipertensão, o sangue, ele corre, ele flui normalmente. Mas, quando eu tenho a hipertensão, acontece o quê? Um aumento, né, dessa pressão no vaso sanguíneo. Que pode ser por alguma obstrução, alguma placa de gordura no meio do vaso, né? Alguma diminuição do calibre, alguma coisa tá fazendo pra que aumente essa pressão. Então, a gente sabe que a pressão alta, ela faz com que o coração, ela tenha que exercer um esforço maior. Porque se aquele sangue, ele não tá nutrindo com tanta eficácia, o meu coração, ele vai pensar que é o quê? O bombeamento que não tá funcionando. E aí, o meu coração, ele vai trabalhar mais pra que esse sangue chegue em todos os locais necessários, né? Então, ele faz um esforço maior do que o normal para fazer com que o sangue seja distribuído corretamente no corpo. Então, a pressão alta, ela é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de vários outros problemas de saúde, né? Muitas vezes as pessoas acham que ter hipertensão é só questão de número. Não, eu tenho hipertensão porque a minha pressão dá 14 por 9, mas eu não sinto nada. E, epa, é aí que tá o problema, né? Porque a hipertensão, ela é silenciosa, muitas vezes ela é assintomática. Você tá com a pressão nas alturas, não tá sentindo nada, né? E aí é onde corre o perigo. Então, a gente sabe que a pressão alta, ela pode estimular e desenvolver AVC, infarte, insuficiência cardíaca, entre outras patologias aí. E outra informação bem importante, que aqui no Brasil, né, a prevalência de pessoas hipertensas é entre 22 a 44% a partir dos 60 anos. E aí, a partir dos 69 anos, aumenta 50% dessa probabilidade das pessoas de terceira idade virem desenvolver. Porém, hoje, cada vez mais, as pessoas jovens estão desenvolvendo a hipertensão. Então, eu tenho conhecido as minhas que têm 25 anos, 22 anos, que são hipertensos, né? Tem uma colega minha que vive tendo pique, a filha de uma colega minha vive tendo pique de hipertensão com 15 anos. Então, cada vez mais, as pessoas jovens estão se desenvolvendo aí essa patologia crônica pro resto da vida. Porque se você desenvolveu, você precisa tratar e cuidar porque vai conviver com ela para todo o centro, né? E aí, nós temos aqui as causas que podem estimular a um paciente a vir desenvolver a hipertensão. Se a gente sabe o que causa, a gente pode fazer o quê? Modificar atos pra que essa causa, ela não venha ser desenvolvida. Ela não venha a ser estimular realmente a hipertensão. Então, as causas que pode estimular aí, né, é a questão genética. Isso aí eu não posso mudar. Não posso mudar meu DNA. Então, se eu tenho pai, mãe e hipertenso, isso aí eu não tenho como escolher. Porque a gente não escolhe nem pai nem mãe, não é isso? Mas a obesidade, vocês podem mudar. Então, tá acima do peso, tá obeso, a gente pode mudar sim. Isso aí é uma questão nossa, é uma causa que eu consigo modificar. É um fator que eu posso modificar. O estresse também. Ai, professora, como é que a pessoa evita o estresse? Minha filha, olha, faça yoga, faça exercício físico, faça técnicas respiratórias, vá passear, vá namorar, vá sorrir, que esse estresse vai diminuir. Agora, se você só fica em casa, comendo, vendo noticiário que só passa coisa ruim e se estressando com tudo, aí o negócio vai fazer igual aquela propaganda do calmante, né? A vaca vai pro brecho. Então, alimentação não saudável contribui para o desenvolvimento da hipertensão. Então, é outro fator que eu posso modificar. E o excesso de sal também, minha gente. Eu vi um dia desse um vídeo na internet de uma moça fazendo o almoço dela, né? Fazendo a comida. E a quantidade de sal que ela colocava. Ela colocava aqueles temperos em sachê, colocava. Colocava aqueles outros temperos que é em cubinho, colocava. E ainda colocava sal. Ela pegava a colher e enchia de sal e botava na comida. Eu disse, meu Deus do céu, a comida dessa criatura tá uma pedra de sal. Só lamber que é a mesma coisa na salina, né? Então, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter uma visão. Que é, quanto mais esses temperinhos industrializados dá sabor, mais sal, mais sódio tem ali dentro pra aumentar aí, pra piorar a sua saúde, né? E aí nós temos essa questão que a hipertensão, ela é um dos maiores estimuladores pra outras doenças secundárias, tá? Então, eu ter só a hipertensão, mas só a minha pressão mesmo que sofre, não tem problema nenhum, não. Sim, mas e aí? Se sua pressão subir, o que é que vai acontecer com vocês? Gente, 40% dos infartos, certo? 40% dos infartos é ocasionado justamente por causa da hipertensão arterial. 40%. 80% dos acidentes vasculares cerebrais, certo? O AVC, 80%, não é nem a metade, é mais de metade, viu? É responsável, é a hipertensão que é responsável pelos AVCs. 25% dos casos de insuficiência renal também é por causa da hipertensão. Olha só como é ruim. Imagina aí você parar seu rins, seu sistema urinário, perdão, o seu rins não funcionar mais, né? O sistema totalmente comprometido. O AVC também, o cérebro ele vai sofrer, o coração sofre e são órgãos vitais, órgãos que eu preciso, que são essenciais pra minha vida, né? Então, a gente precisa zelar por eles. E aí, qual é o papel de vocês pra ajudar um paciente com hipertensão? O que é que vocês podem fazer, né? Então, o tratamento envolve o uso de medicamento e modificação do estilo de vida. É tanto que se você chegar numa unidade básica de saúde, existe o dia especializado, né? O dia que é só dedicado a pacientes hipertensos. O governo dá medicação pra que esse indivíduo, ele não venha ficar sem tomar o remédio e venha ter outras, né? É uma sequela daquilo, né? Se não toma, aí vem outro problema, vem um AVC, é lá se vai, né? Mantém os níveis de pressão dentro da normalidade. Aí, nós temos na literatura de vocês 140 por 90 milímetros de mercúrio. Por quê? Porque pacientes hipertensos já pode ser considerado normal 14 por 9, né? Quando não é hipertenso, é uma pessoa saudável, é que é 12 por 8, 120 por 80. Então, associa os horários de tomar a medicação com as atividades diárias, como refeição, hora de dormir, de acordar. Mantenha os medicamentos sempre em locais visíveis. A gente fala muito medicamento porque a maioria das questões de aumento da hipertensão é porque esqueceu de tomar o medicamento. Fazer uma lista de todos os medicamentos, deixá-los visíveis. programar o celular no horário da medicação, informar o médico sobre alguma reação adversa. Então, remédio, tá tomando remédio, cuidando da alimentação e a pressão continua a subir. Vamos ver se é a medicação, vamos ver se precisa trocar, vamos ver o que tá acontecendo. Mantenha o peso corporal, pratica atividade física, diminui o sal, né? Diminui o estresse, não é pra fumar, não é bom beber, ter alimentação saudável, tomar o medicamento bem certinho, de acordo com a orientação médica. Então, tudo isso contribui para ter uma melhor qualidade de vida junto com a hipertensão, né? Então, cuide do seu coraçãozinho. Exercite regularmente. Não precisa ser todos os dias, não. Todos os dias, todos os dias. Ah, professor, eu não posso, eu não aguento fazer todos os dias. Não tem um tempo, não tem hora. Não aguento, não tem tempo, não tem hora, não tem nada. Faça três vezes por semana, quatro vezes por semana, a quantidade de vezes que vocês puderem, certo? O importante é não deixar de fazer. Faça acompanhamento com o médico de rotina, mantenha uma boa higiene bucal, cuide da sua mente, mente sã, corpo sã, consuma sal com moderação, tenha momentos de lazer, entretenimento, controla a glicemia, controle o peso, faça uma dieta balanceada, controle o colesterol e beba muita água. Uma coisa que não precisa ter moderação é a danada água. Então, beba muito, 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 que é bastante importante aí, tá bom? As dicas de referir pressão arterial. Vocês já viram isso lá na soja de enfermagem, não foi? E aí, nós iremos voltar, quando vocês voltarem presencialmente, que nós iremos fazer práticas, e aí nessas práticas que a gente vai fazer, eu vou deixar um especialmente para ferir a glicemia e verificar a pressão arterial, tá bom? Então, nem vou me deter tanto a isso. Próximo conteúdo, nós iremos falar sobre depressão e transtorno bipolar. São assuntos super importantes, né? Que a gente precisa levar sempre em conta aí, que está sempre muito em alta, e às vezes é deixado para o cantinho lá, e a gente vai falar um pouco mais sobre ele, tá bom? Eu queria até combinar com vocês que se a gente poderia fazer uma aula ao vivo próxima semana, falando sobre depressão e transtorno bipolar, já que é uma aula tão gostosa, tão importante, com bastante informações para a gente, né? Para vocês todos. Então, se vocês topam, vão lá no grupo e diz, professora, eu topo, eu queria muito. Se não, a gente faz a aula gravada de novo, tá bom? Conteúdo gravado para vocês. E aí eu deixo a nossa frase de hoje para essa terça-feira maravilhosa, que diz o seguinte, o ciclo da vida é tentar cair, levantar, recomeçar e nunca, nunca desistir, certo? Se você coloca tudo e sai dentro de você, você vai para um lugar que as pessoas nunca imaginariam que você chegaria. Todos os dias que eu me acordo, eu penso logo nisso. Eu vou tentar mais uma vez, se eu cair, eu vou levantar. E eu já caí muito e eu ainda continuo caindo, né? Porque a gente precisa cair para a gente saber levantar e ter até impulso maior para levantar, né? E recomeçar cada dia. Gente, não desistam. Os sonhos de vocês são coisas assim que a sensação da gente realizar é uma coisa impagável. Então, nunca desistam, busquem, persistam. E é isso. Um super beijo no coração de vocês. Uma ótima semana. Qualquer dúvida, podem me procurar no grupo do WhatsApp, tá bom? Vocês sabem que eu estou sempre lá de olho em vocês. E não deixem de fazer atividade para o último momento, tá? Estou de olho, viu? CDD07. Estou aí só observando vocês. Então, tchau, tchau, tchau. Fiquem todos com a paz de Deus e um super beijo no coração de vocês. Tchau.